Minha luz é assim, lá na frente da restaurante, a entrada aqui, o pátio do estacionamento, a teirão de costas e aqui tá aí uma rede, descansando depois de ter comido demais da costa. Ó, tem mais rede ali, você sentar ali, deitar, ó, tá mês milhar, tem lá pra você fazer uma academia, tem pra ver as galinhas, mas eu tô aqui relaxando, e eu comi demais da conta. A gente come que nem, como piluzói, você é louco. Bebemos duas, duas bavárias boas demais da conta, ó, tem gostoso. Cerveja, meu amigo, é loira gelada, só não pode ser na mesa. Qualquer loira é boa, só não pode estar gelada. Pô, ensina a mesa. Gelada forte. É, meu amigo, o nego toma, diz que toma Heine, que nós toma qualquer trem que vem. Qualquer trem estando gelado é um bom, e eu tomei três cachaça. Na paz do céu. É só você ir lá no toné e tomar, pegar a cachaça à vontade. E o toné é cheio. Eu tenho uns cunhados, uns pés de cana, pai, vocês vêm aqui e eles nem comem. Uns cunhados chamados Fernando, Licinho, Tony, Demi, Wilson, rapaz, esses caras é pés de cana. Alfredo, deixa o Alfredo... Alfredo, até pé de cana seco. Isso aí, ele larga tudo que tem pra comer, vai ficar só no toné tomando cachaça. Depois ele vem deitar aqui na rede. Essa turma é sem vergonha, rapaz. Tem jeitão. Tchau.